Oi, oi meus amores, tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E olham só, vim apresentar para vocês a loja Laiane Moda Feminina. Ela trabalha com esses lindos vestidos no tecido suplex. Tamanho único, mas veste até um tamanho 42. E fica por apenas R$13,00, gente. R$13,00. A mercadoria é de ótima qualidade, toda bem costurada, toda bem reforçada, certo? Feita com todo o capricho e o precinho apenas R$13,00. Olha só, com quantos modelos lindos, hein, gente? No suplex, né? Um suplex muito bom, que estica super bem, dá uma elasticidade e veste super bem esses vestidos da Laiane Moda Feminina, certo? E o bom que ela envia para todo o Brasil, acima de 10 peças, ela já está fazendo a sua entrega, através de correios, através de excursões e através de transportadora. Despesa de frete por conta do cliente, né, gente? Com certeza. Então, dê um print aí no cartãozinho e entre em contato com ela, tá certo? Tchau!